Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 7, isso mesmo, sétimo capítulo do livro do Êxodo. Olha a caminhada. Hoje começam as pragas. Começa o capítulo 7, dá início às 10 pragas que virão sobre o Egito. A mão poderosa de Deus que vai agir para que possa fazer com que o faraó permita o povo de sair do Egito. Mas quero agradecer você. Muito obrigado você que está fazendo essa caminhada. Vou pedir você... Aliás, primeiro quero agradecer você que tem compartilhado, compartilhado e compartilhe mesmo. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Compartilhe esse nosso momento. Eu quero todo mundo lendo a Bíblia. Todo mundo lendo a Bíblia. E olha, às vezes a gente fala assim, ah meu Deus, mas a gente não lê tanto a Bíblia. Ora, pronto, agora a gente pode ler a Bíblia. Todos os dias um vídeo novo, de segunda a sexta um vídeo novo, às sete e meia da noite, lendo um capítulo da Bíblia, mais uma explicação, mais um aprofundamento naquelas partes mais difíceis ali. Tá bom? É isso que nós vamos fazer. E vamos ler a Bíblia inteirinha, hein? A Bíblia inteirinha. E olha, obrigado você que está compartilhando, compartilhe mesmo. Você que está assistindo e fazendo essa leitura pela primeira vez, se inscreva. Inscreva no canal. Vai lá e se inscreve. Por que é importante se inscrever? Porque todas as vezes que eu fizer, que eu celebrar uma missa, todas as vezes que eu fizer um... colocar um vídeo aqui, você vai receber uma notificação. Tá bom? E outra coisa que eu queria falar, como eu gosto de ver os comentários, de ler os comentários. Obrigado aí por tanto carinho que vocês têm. E eu sempre pego alguns comentários aqui, só para mostrar para vocês que eu estou lendo mesmo. Padre, esse aqui é a Sandra... Cadê? Sandra da Bahia, né? Sandra Oliveira. Padre, o senhor não tem noção do bem que está nos fazendo. Nos divertimos com suas interpretações. Minha madrinha estava triste e depressiva. Hoje ela está muito bem e alegre. Eu envio os vídeos para elas e ela se diverte também. Deus lhe abençoe. A Sandra da Bahia, mas adotada por São Paulo, né? Há 23 anos, né? E a minha madrinha mora em Mineiros do Tietê. Um beijo, Sandra. Um beijo para a sua madrinha também. Deus abençoe muito, viu? Ah, que beleza aí, ó. Muito bom mesmo. Tem mais um aqui só. Boa noite, Padre Juarez. Eu e minha filha de sete anos estamos acompanhando. Estamos amando, aprendendo muito, graças a Deus. Minha filha acha muito engraçada a forma como o senhor conta a história e explica. Ah, ela também, ela até reza contigo a bênção. Manda um abraço para ela. O nome dela é Maria Eduardo. Ô, Maria Eduardo, um beijo para você. Eu acho que sua mãe chama Selma Cristina. Ela fala, Selma Cristina. Maria Eduardo, um beijo para você, viu? Deus abençoe. Obrigado aí por esse carinho todo. Gente, então vamos à leitura, então, do capítulo sete hoje. Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa acolher e viver a palavra de Deus. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, já falei para você, e não importa a sua Bíblia, não importa a tradução da sua Bíblia, não importa, importa que ela seja realmente uma Bíblia que seja, como a gente sempre diz assim, a Bíblia católica é uma Bíblia que traz os sete, todos os livros da Bíblia, né? A Bíblia, geralmente, a Bíblia protestante, foram tirados sete livros, então é importante que tenha a Bíblia completa, a Bíblia completa, tá bom? Vamos lá, então, gente, olha aqui, vamos ver direitinho aqui e vamos ler juntos aqui, tá bom? O Senhor disse a Moisés, Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, o teu irmão Arão falará ao rei para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá, então estenderei a minha mão sobre o Egito, e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito, e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha oitenta anos e Arão, oitenta e três, quando falaram ao faraó. O Senhor disse a Moisés e Arão, se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão, toma tua vara e joga diante do faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. A Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas que se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu-as dele. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés, o faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair, para ir à margem do rio. Os esperarão à beira do rio. Tomarás na mão a vara que se mudou em serpente. E lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me a ti para dizer-te, deixa ir o meu povo para que me preste culto no deserto. Até agora, não me escutaste. Eis o que diz o Senhor. Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber as suas águas. O Senhor disse a Moisés, diz-lhe a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre os seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram a ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão levantou a sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber as suas águas. Houve sangue em todo o Egito, mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido e, como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. Sete dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés, vai procurar o faraó e diz-lhe, deixa ir o meu povo para que ele me preste o culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir a tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, sobre os teus serfos. Começou! Agora começou o negócio ficar feio aí, olha lá. Olha aí, gente, Moisés, então, Moisés, então, ele está prestes a chegar perto do faraó e ameaçar o faraó com toda a sorte de feitos que o Senhor vai fazer. Mas é interessante que o pessoal estava falando, o pessoal estava até comentando, falou, padre, mas o Moisés é tão fraco, não é que o Moisés seja tão fraco. Todo profeta, deixa eu te explicar, todo profeta, todo patriarca, todos aqueles que Deus chega e faz uma proposta, sempre tenta fugir. Assim foi com Jeremias, assim foi com Isaías, assim foi com Jonas, né? Todos eles falam, não, não, não quero saber disso, não. E assim é conosco também. Quando Deus propõe alguma coisa para a gente, a gente fica, não é porque a gente é fraco, é porque a gente quer dar uma desculpa dizendo que não é capaz. Moisés achava que não era capaz, e aí Deus fala para Moisés, Moisés é o seguinte, você será como um Deus para o faraó, não que ele vai ser Deus, você vai ser um Deus para o faraó, por quê? Você vai ser maior do que o faraó, dizendo para Moisés, Moisés, não fica se achando qualquer coisinha não, Moisés, vamos lá, toma jeito aí, Moisés, não fica assim falando, ah, eu não tenho jeito, eu não posso, não, não, você vai ser como um Deus para o faraó, ou seja, você é muito mais que esse faraózinho aí, você é muito mais que esse faraózinho, farofeiro aí, o que é isso? Está pensando o que, Moisés? Você vai ser como um Deus para esse faraó, e o arão do seu irmão aí, ele vai ser o seu profeta, aquele que vai falar por você, aquele que vai fazer as coisas por você, vai lá e fala para ele assim, se você não deixar o meu povo sair, Deus vai ferir o Egito com vários prodígios, e aí Moisés fala assim, mas será que ele acredita mesmo? Será que ele vai acreditar? Deus fala para Moisés, Moisés, vai você e o arão lá conversar mais uma vez, eu acho que o faraó não aguentava mais receber esses dois, pelo amor de Deus, toda hora chegavam os dois lá, Arão e o Moisés, ah, eu sou profeta, eu sou o faraó, a gente quer sair para prestar culto, não, não, a gente quer ir, não, já tinha feito não sei quantos encontros com o faraó, e o faraó, não, 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 mas Deus falou, insiste, insiste, vai lá, vai lá, e falou para o Moisés, falou, quando você estiver na frente do faraó, mostra os prodígios, mostra os milagres, mostra os poderes, o que ele fez? Falou assim, manda o arão pegar a vara que ele tem, ó, presta atenção, essa vara de arão é muito importante, depois ela vai acompanhar o povo durante a caminhada, depois ela vai pertencer a arca, presta atenção, a vara de arão significa o poder de Deus, a vara de arão significa o poder de Deus, pega essa vara aí, a vara de arão, e joga no pé do faraó, para ele ver o que vai acontecer, e eles foram lá, foram lá, foram lá, falou, o faraó, é o seguinte, nós queremos ir, prestar culto ao nosso Deus, porque nós queremos dar o pé aqui do Egito também, nós queremos prestar culto aqui, ir para o deserto, o faraó falou, já falei para vocês que vocês não vão, ô povo temoso, quem não, já falei que não vai, aí o arão pegou, jogou a vara, quando jogou a vara, virou uma serpente, virou serpente, aí o faraó falou, está querendo me impressionar, chamou os magos, os mágicos dele, os mágicos, os encantadores, aí eles também fizeram um truque, do arão não era truque, do arão era o poder de Deus, aí eles fizeram um truque, aí transformou também as varas dos mágicos lá em coisa, aí o faraó falou, aí está vendo, você faz isso, isso eu faço também, ô bobão, está pensando o que, está pensando o que, aí a Bíblia fala assim, a serpente de arão, que era o poder de Deus, comeu praticamente as outras serpentes dos encantadores, atenção, isso tem um significado, ou seja, nesse momento, começa o confronto, Arão e Moisés, contra o faraó e os seus encantadores, um confronto, 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 aí ele falou, você me engana com isso não, aí ele foi lá de novo, Arão e Moisés, aí Deus falou, não, preocupa, não preocupe, amanhã, quando o faraó for, sair de manhãzinha, porque era costume do faraó, sair para a margem do rio Nilo, o rio Nilo é tudo, o Nilo, o Nilo, Heródoto chamava do rio Nilo, de a dádiva de Deus para o Egito, então o rio Nilo era tudo, então amanhã, e o faraó tinha o costume de sair, amanhã fazer uma caminhada, as margens do rio Nilo, o faraó saía para as margens, e aí, enquanto isso, ele ia vendo as obras, ele ia vendo as coisas, ele ia vendo o rio também, Deus falou, quando o faraó amanhã sair, para fazer o passeio nas margens do rio, você vai lá, e vai ferir o rio, e o rio vai se transformar em sangue, o quê? Vai, vai transformar em sangue, aí, mandaram a Arão tocar a vara, a vara dele, aquela vara que fez a serpente, manda ele tocar o rio, que o rio vai se transformar em sangue, e o que aconteceu? O faraó lá andando, passeando, coisa, chega o Moisés e o Arão, aí, ele fala, ai, chegou de novo esses dois, pelo amor de Deus, o faraó deve até pensar, não aguento mais esses dois me procurar, gente, o que eu vou fazer? Tá bom, o que vocês querem? O que vocês querem? Aí, o Arão, pega a vara, Moisés fala, nós queremos sair do Egito, para prestar culto ao nosso Deus, já não vão, o faraó falou, já falei para vocês, vocês não vão? Já falei para vocês que vocês não vão? Ou seja, Deus já tinha endurecido o coração, ou seja, endurecer o coração do faraó, significa mostrar que ele é temoso. Já falei para vocês que eles não vão? o Moisés falou, falou? Então, tá bom. O Arão pegou a vara, atenção, pá, e a água se transformou toda em sangue. A água ficou vermelha, tudo aqui, ficou tudo vermelho, tudo vermelho, um horror, pior não é só a água ficar vermelha, diz que, a Bíblia diz que o fedor era tão grande, o cheiro era de podre, podre aquela água, as pessoas não conseguiam tomar, as pessoas não conseguiam beber, as pessoas não conseguiam se banhar, aquela água, parecendo sangue, não é só no Nilo, não, nas nascentes, nos canais, nas torrentes, em todos os lugares, aquela água, aquela água, o rio Nilo inteiro, virou sangue, o faraó, falou, não é possível o que aconteceu, não é possível, foi lá falar com os encantadores, os mágicos, aí eles fizeram uma magiquinha lá, pra ele, pro faraó, o faraó não acreditou, falou, isso é coisa de mágica do Moisés com o Arão, e o faraó não acreditou, mesmo com esse rio todo transformado em sangue, olha pra você ver como que esse faraó era obtuso, mesmo com esse rio todo transformado em sangue, o faraó não acreditou, foi lá conversar com os magos, os magos enganaram, ele falou, sabe o que é isso, o seu faraó, isso é um encantamento, isso é uma mágica que eles fazem, tem nada de Deus, nada não, isso é uma mágica que eles fazem, e aí o faraó não acreditou no Moisés, não acreditou no Arão, e não se curvou diante do Deus verdadeiro, ah, vem coisa aí, vem coisa aí, porque o Moisés foi conversar com Deus, e Deus falou assim, então espera pra ele vir a próxima, o negócio agora vai ser rã, espera pra ele vir, vai ter rã saindo por todo lugar, mas espera, espera que vai vir rã, então Moisés, você faz o seguinte, você vai lá falar de novo com o faraó, pra mandar, deixar o povo ir, sair pro deserto, pra prestar a culta ao Deus verdadeiro, tal e tal, se ele não deixar, você vai fazer com que um monte de rã venha, mas isso é pro outro capítulo. deixa eu mostrar aqui pra você, que tem algumas, olha que é importante a gente lembrar de algumas coisas, disse pra você aqui, versículo 1, o senhor disse a Moisés, vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão será o teu profeta, então explicando, entendendo, não é que Moisés é um Deus, não, ele vai ser para o faraó, como se fosse um Deus, ou seja, muito maior do que o faraó, é como se Deus falasse pra Moisés, Moisés, não fica achando que você é qualquer coisa sem valor, não, você vale muito, você vale muito mais do que esse faraózinho aí, tá bom? Tá certo? E aí ele falou, e o seu irmão vai ser o seu profeta, o seu profeta, é uma maneira de Deus dizer pra ele, que ele é muito mais do que o faraó, versículo 3, vem aqui, mas eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus progídeos do Egito, uai, mas é Deus que está endurecendo o coração do faraó? uai, mas então, por que Deus não amulece o faraó, o coração dele? uai, mas Deus endurece e manda lá o Moisés falar? Não, vamos entender o que que é. O que que é endurecer o coração do faraó? Endurecimento do coração do faraó é um tema recorrente em todas as pragas, você vai ver, são 10 pragas, em todas as vezes que falar das pragas, sempre esse tema do endurecimento do coração do faraó, é um tema que vai voltar, voltar. O que que é endurecimento do coração do faraó? O faraó é a incapacidade de compreensão do faraó, o faraó não conseguia entender que era Deus que estava pedindo para que ele saísse, então, não é que assim, a gente fala, ah, mas que esquisito, eu vou endurecer o coração do faraó? uai, Deus, Deus endurece o coração e manda Moisés falar? Não, a maneira com que a Bíblia tem de dizer que o faraó é um teimoso, um teimoso, e que ele não compreende as coisas de Deus, a incompreensão do faraó é descrita pela Bíblia como o endurecimento do coração, então, todas as vezes que o Moisés vai lá, fala com ele, faz acontecer uma praga, e o faraó não entende, ó, não entra na cabeça do faraó, tá bom? ou seja, a incapacidade de compreensão é descrita na Bíblia como um endurecimento do coração, quatro, versículo quatro, ele não vos ouvirá, porque Deus sabe que o faraó é teimoso, então, estenderei minha mão sobre o Egito, atenção, estender a mão sobre o Egito, sempre é, estenderei a mão, é um juramento, estender a mão é um juramento, e farei sair dele os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça, o que que significa isso? Uma grandiosa manifestação de justiça, com autoridade, né, e com uma manifestação de justiça, qual que são, qual será a grande manifestação de justiça? a autoridade serão as pragas, e aqui, e farei sair com uma grande manifestação de justiça, sabe o que é a grande manifestação de justiça? Aquela última praga, a morte dos primogênitos, então Deus está falando assim, eu vou estender minha mão, porque eu juro que eu vou fazer sair, eu vou mostrar a minha autoridade, qual a minha autoridade? Com todas as pragas que vão vir sobre o Egito, e depois vou fazer sair com uma grande manifestação de justiça, ou seja, a morte dos primogênitos, está entendendo? Atenção, atenção, vem cá comigo, no versículo, olha aqui, é, versículo 5, quero que você entenda isso aqui, ó, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, isso é importante, eles vão ter que entender que eu sou o Senhor, o Deus verdadeiro, eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito, e fizer sair dele os israelitas, atenção, vem comigo, do capítulo 3, desculpa gente, do versículo 3 ao versículo 5, nós temos três etapas aqui, atenção, acompanha comigo aqui, acompanha comigo, melhor acompanha aqui no quadro, aqui ó, do versículo 3 ao versículo 5, nós temos três etapas da saída, atenção, três etapas da saída, versículo 3, primeira etapa, as pragas, primeira etapa, pragas, versículo 3, versículo 4, segunda etapa, morte dos primogênitos, e o versículo 5, versículo 5, terceira etapa, passagem do mar, entendeu? Então olha aqui ó, olha que interessante, nós temos três fases, três etapas, três etapas, o versículo 5, do versículo 3 ao versículo 5, é descrito neste momento, as três etapas da saída do povo, da saída do povo, qual é? Primeira etapa, as pragas, segunda etapa, morte dos primogênitos, e a terceira etapa, a passagem do mar, isso tudo nós vamos ver ainda, tá bom? Beleza, versículo 8 aqui, comigo aqui, vem cá, o Senhor disse a Moisés e a Arão, se o faraó vos pedir um prodígito, dirás ele, toma tua vara e joga diante do faraó, ela se tornará uma serpente. Olha gente, olha aqui ó, o Arão, Arão pega o bastão e joga, mas os sacerdotes também pegam o bastão deles e joga, o bastão, a vara de Arão, se transformou numa serpente, mas a vara também dos sacerdotes, se tornou também numa serpente, a Bíblia quer dizer o seguinte, começou o confronto, como eu estava dizendo para você, começou o confronto, o confronto começou aí nesse momento, o confronto, ou seja, o bem contra o mal, o faraó contra o Moisés, Deus contra o faraó, então ali começou o confronto, mas já a Bíblia já mostra aqui, que quem tem mais poder, é aquele que vem de Deus, isso é importante você saber, aquele que tem mais poder, vem de Deus, e aí meu filho, começa todo esse confronto, começa todas as coisas, até a gente vê hoje, que diante do faraó, Arão com a sua vara, toca o mar, toca o rio, e o rio se transforma em sangue, o faraó não acredita, porque ele acha que isso, é uma mágica, um encantamento, e fica cada vez mais temoso, e não deixar o povo sair, e por isso, ele está cutucando a onça, com vara curta, porque o trem vai ficar feio, cada vez mais, isso você vai ver, depois, eti crutem domini, fugi de partes adversas, viti teleu detribuiuda, radiques davidi, aleluia. E aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL